A joia nobres! Então vamos começar falando aqui um pouquinho sobre as linguagens de programação, as LP. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o computador não entende a nossa linguagem, ou seja, a linguagem humana. Então o que o nosso computador entende é apenas 0 e 1. Desculpa o meu 0, está meio torto aqui, mas realmente minha caligrafia não é muito boa. Eu só quero que você entenda que o computador só entende 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Porém, nós não vamos nos comunicar com o computador falando 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Ou seja, nós queremos dizer, computador, realize para mim essa tarefa, tarefa X, Y, Z. Se nós não tivéssemos um outro meio, nós teríamos que avisar para ele, por meio de 0 e 1 impulsos elétricos, para ele realizar aquela tarefa para nós. Então nós não vamos fazer isso, porque é humanamente impossível. Ok, então qual que é a solução para que nós possamos, então, nos comunicar com o computador, uma vez que ele só entende esses impulsos elétricos? Então nós temos que ter aqui um meio de escrever, uma forma de escrever a nossa comunicação com esse programa, com esse computador, para que ele possa, de fato, fazer a sua tarefa. Ok, então nós queremos que o computador faça uma tarefa para nós e nós temos que dar um comando, uma ordem para que ele faça isso, certo? Ou seja, então um conjunto de comandos, instruções, nós podemos chamar de programa. Então nós vamos construir um programa que é nada mais do que um conjunto de instruções, um conjunto de determinações que nós vamos estar passando para esse computador, por meio de uma linguagem de programação, como assim? Então nós vamos escrever aqui, em linguagem de programação, por exemplo, Java, em linguagem de programação, JavaScript, por exemplo, então em linguagem de programação, PHP, em linguagem de programação, C, em linguagem de programação, C++, C Sharp, então fica ali, em linguagem C, C++, Python e assim sucessivamente. Então essas variações, todas essas linguagens de programação, nada mais são do que uma forma de nós nos comunicarmos, de nós escrevermos essas instruções, esses programas, usando uma linguagem humana, tá? Então o programa é feito em uma linguagem humana, nós vamos colocar aqui palavras em inglês, instruções em inglês, e alguém vai transformar esse nosso código em uma linguagem que o computador entenda. Então esse processo de transformar o nosso código em uma linguagem que o computador entenda é a compilação, tá? Então a linguagem de programação, o que varia entre uma linguagem de programação e outra, são a sintaxe, praticamente, e obviamente outros recursos particulares, bibliotecas, que cada linguagem possui. Podemos dizer que cada linguagem, ela foi criada para um propósito específico. Todas elas vão passar pelo processo de compilação, tá? E vão se tornar aí em códigos que o computador vai, de fato, interpretar, vai conseguir executar. Ok, mas qual que é a melhor linguagem de programação? Então essa é uma coisa interessante, e muitas pessoas perguntam, qual que é a melhor linguagem? Eu ouvi dizer que é Java, eu ouvi dizer que é JavaScript, eu ouvi dizer que é C, que é Python, eu ouvi dizer que é Swift, etc. Então, na verdade, essas linguagens, elas atendem a alguns determinados escopos pré-definidos, tá? Então, claro que algumas linguagens, elas são um pouco mais abrangentes, e outras são menos abrangentes. Então, por exemplo, imagine o seguinte, você queira fazer aqui um aplicativo móvel, tá? Então você fala, eu quero fazer um app. Vou colocar o nosso pequeno aplicativo aqui, isso aqui é o nosso app, tá? Então, e aqui nós temos o nosso celular, tá aqui o nosso dispositivo móvel, nosso telemóvel. Ok, então esse app, que é um programa de computador, que vai funcionar naquele app, em cima de um sistema operacional. Então, todo programa de computador, ele vai trabalhar em cima de um sistema operacional. Todo programa que você vai escrever, ele vai funcionar em cima do sistema operacional. Se eu estou fazendo um aplicativo para o Android, por exemplo, então o sistema operacional é Android, independente do dispositivo que ele está instalado, a marca do hardware, da parte física. Então, ele vai funcionar em cima daquele sistema operacional. Então, para que ele funcione em cima daquele sistema operacional, nós temos algumas possibilidades de escrever esses códigos para o Android. Então, nós temos aqui a linguagem Java, no qual é permitido escrever códigos nativos em Android. E nós temos aqui a linguagem Kotlin, por exemplo. Então, com a linguagem Java e a linguagem Kotlin, nós podemos escrever programas de computador na linguagem humana, escrevendo aqui comandos em inglês, tanto em Java quanto em Kotlin. E esses códigos, esses comandos vão passar por um compilador, que no final vai gerar um executável, no caso aqui um APK, por exemplo. E esse APK, ou esse executável, vamos colocar dessa forma, ele é processado, executado em cima do sistema operacional Android. Então, perceba que eu tenho essa linguagem, essas duas linguagens de programação, que nos permite escrever códigos para a plataforma ou para o sistema operacional Android. E se nós quisermos fazer a mesma coisa para o iOS, por exemplo, então nós já podemos utilizar outras linguagens. Então, nós temos aqui a linguagem Object C. E nós temos aqui a linguagem Swift, por exemplo. Então, nós podemos escrever código em linguagem Object C ou em linguagem Swift. Mas por que? De onde surgiram essas linguagens? Então, inicialmente, para Android, nós programávamos apenas em Java. Inicialmente, para iOS, nós programávamos apenas em Object C. E depois, os fabricantes criaram essas versões mais atualizadas de linguagem. Então, o Google criou aqui o Kotlin, que é a sua linguagem preferida agora para códigos em Android. E a Apple criou aí o Swift, que é a sua linguagem preferida agora, mais recente, mais atual, para o iOS. Ok? Então, por exemplo, você não vai usar o Swift para você criar um aplicativo, por exemplo, uma aplicação web. Lá com HTML, CSS e JavaScript. Porque já são outras linguagens que foram modeladas, desenhadas, para atender as necessidades de um browser. Como um browser funciona, um navegador de internet. Então, essas linguagens foram desenvolvidas e criadas para atender, de fato, aqui o processo de construção de aplicativos nativos. Quanto para Android, quanto para iOS. Então, se você fala assim, não, eu vou para a web agora, quero desenvolver, aqui não vai ser mais aplicativo móvel, tá? Eu coloquei as duas linguagens aqui e coloquei um aparelho só. Esse aparelho pode ser, perdão, esse aparelho pode ter instalado aqui o Android ou pode ter instalado iOS, tá ok? O desenho mesmo. Agora, imagina que eu quero fazer uma aplicação web. Essa aplicação web, ela vai rodar dentro de um navegador. Então, eu vou pôr aqui o navegador de internet. Isso aqui é o browser, tá? Então, nós temos aqui o nosso navegador, N de navegador. E esse navegador, ele está rodando dentro de um sistema operacional. Então, nós temos aqui um SO. Assim como nós temos um sistema operacional no celular, no dispositivo móvel, nós também temos um SO no computador, aqui. E esse browser também poderia estar dentro de um celular, dentro de um dispositivo móvel. Tanto o Android quanto o iOS também tem ali um browser. É a sua versão ali para o dispositivo móvel. Mas vamos supor que nós estamos em um PC aqui, nós temos um sistema operacional. Pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser iOS, entre outros. E aqui nós temos o navegador de internet. Agora, eu quero fazer uma aplicação web para rodar dentro do navegador de internet. Eu quero que o browser seja capaz de processar, de compilar e de renderizar interfaces web para mim. Então, nós vamos trabalhar aqui com linguagens que foram criadas para esse propósito. Então, nós vamos trabalhar aqui com HTML, linguagem para nos permitir a criação dessa página. CSS, que é uma linguagem mais de estilização, que nos permite cuidar mais da parte visual dessa página, entre outros padrões. E a linguagem JavaScript, que vai nos permitir trabalhar com a parte mais inteligente dessa página. Então, imagine que o HTML, nós estamos falando de um corpo. O CSS, nós estamos falando de um estilo. Imagine aqui uma pessoa, aqui a carne e osso. Aqui o CSS já vai ser a roupa que essa pessoa está vestindo, o estilo dela. E aqui o JavaScript é a inteligência, o cérebro dessa pessoa. Então, essas linguagens foram feitas inicialmente para rodarem ou serem compiladas por um navegador de internet e renderizadas em interfaces web. Hoje, o JavaScript tem muito mais funcionalidade e poderes para rodar não só dentro do navegador de internet, no qual ele foi inicialmente pré-definido, e agora ele também roda dentro, direto do sistema operacional, fora do navegador de internet. Nós chamamos isso de Node. Então, a ideia aqui não é entrar nos detalhes de cada linguagem, mas te apresentar o conceito de que as linguagens de programação, elas foram feitas para um propósito e elas atendem um escopo específico. Algumas mais abrangentes e outras menos abrangentes. Por exemplo, o JavaScript hoje atende muito bem, tanto aqui no front-end, nas aplicações que rodam o navegador, e também outros departamentos que não têm a ver com o navegador. Não são todas as linguagens que atendem esses diferentes escopos. Então, dependendo do projeto que você está inserido, dependendo do programa que você vai fazer, a linguagem de programação escolhida vai ser muito definida, vai depender muito do escopo do projeto. Ah, eu quero um aplicativo nativo. Então, você vai escolher uma dessas linguagens para Android. Ah, eu quero um aplicativo para iOS. Uma dessas linguagens para iOS. Quero uma aplicação web. Então, nós vamos escolher essas linguagens. Quero um aplicativo híbrido. Quero fazer uma aplicação desktop, que vai rodar fora do navegador de internet, standalone, que não tenha nenhuma dependência com o browser, por exemplo. Então, você vai escolher linguagens que vão trabalhar aqui diretamente, fora do navegador. Então, nós podemos ter o próprio JavaScript, nós podemos ter o Python, nós podemos aqui ter o C, nós podemos aqui ter o C++. Eu poderia escrever uma lista gigantesca aqui, de aplicações que nos permitem criar programas que vão rodar diretamente no seu sistema operacional. Ou seja, fora do navegador de internet, fora desse escopo, ok? E fora do escopo de aplicativo móvel também. Então, era essa a minha intenção de dar uma apresentação inicial sobre linguagens de programação de uma forma geral. E o que varia entre elas, além desse escopo no qual ela já tem uma pré-definição, ela tem ali uma influência maior no seu campo de atuação, as linguagens também variam a sua forma de escrita. Assim como o nosso idioma. Então, nós temos vários idiomas. A finalidade dos idiomas são todas muito parecidas, são iguais, na verdade, à finalidade, que é estabelecer uma comunicação entre pessoas. Porém, a sintaxe, o formato da língua, a forma de se comunicar, vai variar de acordo com o idioma que você está falando. Então, as linguagens de programação são muito parecidas, uma com a outra. Todas elas têm conceitos em comum, porém, elas variam na sua forma de escrita, na sua forma de sintaxe. Então, era isso. Queria dar essa primeira introdução e nos vemos já no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.